Música Bom, vamos começar agora o Topa ou Não Topa e hoje com Alexandre Prates Hoje esses 100 reais é meu, é meu, é meu 11 maletas e você pode sair com o mínimo 5 centavos e com o máximo 100 reais Então vamos lá, qual é a maleta que você escolhe para você ficar até o final do jogo? A maleta número 11 A maleta de número 11 É a maleta que vai ficar para ele até o final do jogo Será que tem 100 reais na maleta de número 11? Vamos começar o jogo, qual é a primeira maleta que a gente vai abrir? A maleta de número 10 A maleta de número 10 Ela que já participou do Topa ou Não Topa A dona Marlene que vai ser a nossa ajudante de hoje para abrir as maletas E vamos ver agora o que tem na maleta de número 10 Pode abrir 100 reais 100 reais você já não ganha mais Ai caramba 100 reais, já começou mal a jogada Agora o valor máximo que tem no jogo é 50 reais Próxima maleta Temos a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Qual é a próxima maleta? Número 4 A maleta de número 4 5 reais Boa Dá para ganhar uns 50 reais hoje ainda Com certeza Lembrando que o Alexandre pagou 10 reais para participar do jogo Topa ou Não Topa Vamos para a próxima maleta Vamos abrir a maleta de número 7 A maleta de número 7 Vamos lá Vamos torcer para não ter 50 reais nessa maleta Vamos lá Pode abrir a maleta de número 7 50 reais A jogada está péssima Já saiu a primeira que foi 100 reais ali Que foi o valor máximo E 50 reais também já foi embora Lembrando que agora o valor máximo do jogo é 20 reais Você pode sair com 20 reais ou o valor mínimo que é 5 centavos Vamos então para mais uma maleta Vamos abrir mais uma maleta E está ali A maleta de número 11 E a maleta que o Alexandre escolheu até o final do jogo Vamos lá Qual é a próxima maleta? Número 9 A maleta de número 9 Vamos lá Abre a maleta de número 9 10 centavos Que boa, né? Vamos para a primeira ligação Eu te ofereço 5 reais para parar o jogo Não 5 reais para parar o jogo Não Não aceita? Não aceita Vai continuar? Vamos continuar Vamos lá então Qual é a próxima maleta que a gente abre? De número 3 A maleta de número 3 Vou pintar um arco-íris de energia Vamos abrir a maleta de número 3 Vai lá 2 reais É, temos 20 reais em jogo ainda As maletas estão acabando Temos a maleta de número 1 2, 5, 6 e 8 Lembrando que temos 5 centavos 25 centavos 50 centavos 1 real 10 reais E 20 reais em jogo E aí, qual é a próxima maleta? Maleta de número 1 A maleta de número 1 1 É agora Vamos lá Maleta de número 1 Pode abrir 50 centavos Eu acho que alguém vai sair com 20 reais hoje, hein? As maletas estão acabando E vamos para mais uma ligação Eu te ofereço 8 reais para parar o jogo Não, eu vou continuar Vai continuar o jogo? Sim Então vamos lá Qual é a próxima maleta? De número 6 A maleta de número 6 Pode abrir 20 reais 20 reais você não ganha mais Valor máximo do jogo agora é 10 reais Agora tem apenas 4 maletas Agora tem apenas 4 maletas A maleta de número 11 A maleta que o Alexandre escolheu até o final do jogo O valor máximo do jogo é 10 reais E o mínimo ainda está em jogo também Que é 5 centavos Qual é a próxima maleta que a gente vai abrir? A 8 A maleta de número 8 1 real Que bom O jogo está chegando ao fim Apenas 3 maletas Temos apenas em jogo 5 centavos 25 centavos E 10 reais Um desses 3 valores você vai levar para casa Vamos para mais uma ligação Eu te ofereço 4 reais Para poder parar o jogo 4 reais Não Vai tentar ganhar 10 reais? Agora eu vou até o fim Independente do valor Não quer pegar 4 reais? Não Então beleza Vamos continuar o jogo Abrimos agora a maleta de número 2 Ou a de número 5? Número 2 A maleta de número 2 Vamos lá 10 reais Ou a sua maleta tem 5 centavos Ou 25 centavos Alexandre, você quer trocar a sua maleta de número 11 Pela maleta de número 5? Sim ou não? Não Não? Não Vou arriscar Não vai trocar a maleta? Não vou trocar Vai ficar com a maleta de número 11? Vou Então vamos abrir a sua maleta E ver quanto é que você levou Vamos lá É hora de saber quanto é que o Alexandre vai levar para casa Ele pagou 10 reais para participar do Topa ou não Topa E lembrando que a maleta de número 11 Pode ter 5 centavos Ou 25 centavos Vamos ver quanto é que o Alexandre vai levar para casa É agora ou nunca Vamos lá Pode abrir 5 centavos Ele não trocou a maleta e levou para casa 5 centavos Não dá nem uma barra E agora a maleta que você não quis trocar que é a número 5 Abre para a gente aí para ver quanto é que tinha Quanto? 25 centavos Estava ali então Já dava para comprar um pirulito Na maleta de número 5 Então é isso aí Esse foi o Topa ou não Topa de hoje Um forte abraço a todos E até mais Valeu! Tchau! 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 Tchau.